Senhor Presidente, ontem nós aprovamos na Comissão do Meio Ambiente, na Comissão da Amazônia e Desenvolvimento Regional, na Comissão do Trabalho e esperamos aprovar também na Comissão de Minas e Energia um requerimento de audiência pública sobre a situação do garimpo de Serra Pelada e dos quase 40 mil garimpeiros que há mais de 30 anos militam ali no garimpo de Serra Pelada. Todos nós brasileiros nunca esquecemos aquelas imagens de há duas décadas atrás de um verdadeiro formigueiro humano tirando ouro com as mãos. Em 2007, a cooperativa dos garimpeiros firmou um contrato com uma empresa canadense chamado Colosso para que a exploração do minério de Serra Pelada fosse feita de forma, com máquina e com tecnologia de ponta. Foi feito um acordo de que esta empresa entraria com 51% das ações e a cooperativa com 49%. O que que ocorreu? Essa empresa canadense passou a perna nos garimpeiros. Hoje a empresa Colosso tem 75% das ações do garimpo da Serra Pelada. Mais grave ainda, a cooperativa dos garimpeiros, enquanto sócia do empreendimento, não tem qualquer participação, não recebe informações, não tem prestações de contas e é proibida de ter acesso ao interior da mina de Serra Pelada. Há 15 dias, os garimpeiros tentaram se aproximar da mina, foram reprimidas de forma brutal pela polícia do governo do Pará e por seguranças privadas da Colosso. Mais de 25 pessoas saíram feridas, algumas em estado grave, eles continuam lá acampados e não há uma solução para esse problema, deputado Nelson Tradi. Eu sempre me recusei a assumir essa bandeira em função de tantas tarefas que eu tenho aqui, em função também de que havia uma máfia na direção da cooperativa, envolvendo a autoridade do Maranhão, envolvendo um ex-secretário de segurança chamado Coronel Ventura. Mas agora eu resolvi encampar essa batalha, junto com o deputado Jordi, com o deputado Simplício, com o deputado Sebastião Bala Rocha. Nós vamos fazer uma visita na quinta-feira no garimpo de Serra Pelada, deputado André, porque é uma injustiça. Desses 37 mil garimpeiros, 25 mil são do Estado. Infelizmente, o nosso Maranhão só exporta pobreza e sofrimento em virtude de uma oligarquia perversa que está ali há 48 anos, mas que em 2014 nós vamos dar um fim nessa história. Mas voltando aqui ao garimpo de Serra Pelada, na quinta-feira nós vamos à Serra Pelada e esperamos ter acesso ao interior da mina, conversar com o diretor da empresa Colosso, porque nós não podemos permitir que esses irmãos nossos, a maioria já com a idade avançada, vivendo de Bolsa Família, sejam explorados e esmagados por a empresa Canabés. E também espero que esse plenário, na próxima semana, aprove a emenda constitucional que vai garantir uma aposentadoria mínima para esses brasileiros pobres, carentes e que ainda são massacrados por uma empresa estrangeira. Portanto, Sr. Presidente, fica aqui o meu apelo e a minha solidariedade aos garimpeiros de Serra Pelada.